Como eu não tinha terminado o manejo aqui, um outro dia eu postei um vídeo no canal Dário Rodrigues Agua Floresta, essa parte aqui já foi finalizada e os troncos, a sobra da bananeira, o que a gente fez, a gente fez foi rachar os troncos, cortar esses troncos, deixar o copinho, incomodar ele no solo, para melhorar o sistema, para melhorar a umidade, para estar ajudando, a condução aí, do sistema né, esse capim ainda está pegando luz aqui, ele ainda está aí, ele vai roçar, e está ajudando também a adubar essas plantas, então, antes eu não fazia esse manejo, eu comecei a fazer pouco tempo, e vou estar aqui analisando nesse talhão, talhão com 5, 6 ruas de bananeira de 20 metros, espaçamento 5, 5 entre linhas, e foi plantado inicialmente 3 metros entre plantas de bananeira, entre covas de bananeira, e daí, eu fui deixando aumentar as plantas, fui deixando aumentar as famílias, para poder ter maior número de biomassa, para estar forrando o solo, agora eu já estou vindo fazendo esse manejo, e está ficando assim ó, aqui eu estou fazendo o desbarço, estou deixando só os brotinhos né, em algumas plantas, as plantas que vão seguir, eu deixo elas ir, elas se desenvolverem, esse líquido não é de chuva, não é de irrigação nada, esse líquido é da própria bananeira, aí, está ficando assim, bananal, forrado, o solo, logo, logo, a bananeira vai estar se produzindo, e fazendo o mesmo manejo, é importante ter, é importante ter madeira, no sistema é isso ó, ela cria solo, ela cria, terra preta né, aí vai decompondo aos poucos, vai soltando, os micronutrientes, fixando o carbono na terra né, isso é importante ter bananeiras, ou, ter madeiras no sistema, esse mamão, ele nasceu espontâneo ó, para você ver, porque, aí você vê um cacho desse, é um cacho, de banana bom né, é uma fruta boa, e aí E aí E aí Vamos lá.